Zezinho Filho Parece que minha mente virou E o meu coração se transformou Não penso em nada, não sei você Era o sonho que eu tinha E agora veio acontecer Quando eu te encontro parece Que eu estava na escuridão Uma luz iluminou da imensidão Nem quando estou dormindo Minha mente foge de você És meu sol do amanhecer Toda noite eu sonho com você Descobri que o meu amor é mais do que eu imaginava Eu sei que o nosso lance fosse só uma paixão qualquer Mas agora descobri que você é minha eternidade Zezinho Filho Parece que minha mente virou E o meu coração se transformou Não penso em nada, não sei você Era o sonho que eu tinha E agora veio acontecer Quando eu te encontro parece Que eu estava na escuridão Uma luz iluminou da imensidão Nem quando estou dormindo Minha mente foge de você És meu sol do amanhecer Toda noite eu sonho com você Descobri que o meu amor é mais do que eu imaginava Eu sei que o nosso lance fosse só uma paixão qualquer Mas agora descobri que você é minha eternidade Mas agora descobri que você é minha eternidade Mas agora descobri que você é minha eterna amada. Serzinho Filho Que o amor era real e verdadeiro Me entreguei todo a você e por inteiro Me iludiu, me fez te amar Me fez sofrer, me fez chorar Acreditei naquele amor E agora diz que acabou Me iludiu, me fez te amar Me fez sofrer, me fez chorar Acreditei naquele amor E agora diz que acabou Sezinho Filho Lembro do momento que te conheci Tudo parecia um sonho sem fim As palavras que eu falava Era pra te conquistar Tudo foi tão lindo Me fez acreditar Que o amor era real e verdadeiro Me entreguei todo a você e por inteiro Me iludiu, me iludiu, me fez te amar Me fez sofrer, me fez chorar Acreditei naquele amor E agora diz que acabou Me iludiu Me iludiu, me iludiu, me fez te amar Me fez sofrer, me fez chorar Acreditei naquele amor Acreditei naquele amor E agora diz que acabou Acreditei naquele amor Me iludiu, me iludiu, me iludiu, me iludiu Acreditei naquele amor E agora diz que acabou Acreditei naquele amor 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 Zezinho Filho Nosso primeiro encontro, nosso grande amor Não posso entender porque chegou ao fim Eu era a sua vida, você é tudo para mim Mas você não soube entender O meu jeito de amar Me fez sofrer, me fez chorar O amor se acabou E um final infeliz Que você quis E eu, nada pude fazer E assim dizia a nossa questão Volta, diz que me ama Ainda tem seu cheiro em nossa cama Volta, fica comigo Você pode pôr um fim nesse castigo Volta, diz que me ama Ainda tem seu cheiro em nossa cama Volta, fica comigo Você pode pôr um fim nesse castigo Zezinho Filho Ouvindo a nossa música Hoje eu lembrei Nosso primeiro encontro, nosso grande amor Não posso entender porque chegou ao fim Eu era a sua vida, você é tudo para mim Mas você não soube entender O meu jeito de amar Me fez sofrer, me fez chorar O amor se acabou E um final infeliz Que você quis Que você quis E eu, nada pude fazer E assim dizia a nossa questão Volta, diz que me ama Ainda tem seu cheiro em nossa cama Volta, fica comigo Você pode pôr um fim nesse castigo Volta, fica comigo Zezinho Filho Hoje eu tive um sonho Sonho, sonho tão bom Eu sonhei com você Eu sonhei com você E no sonho você se entregou pra mim E no sonho você se entregou pra mim Quando acordei Quando acordei Eu sonhei com você E no sonho você se entregou pra mim Eu sonhei com você E no sonho você se entregou pra mim Eu sonhei com você Eu sonhei com você E no sonho você se entregou pra mim E no sonho você se entregou pra mim Eu sonhei com você E no sonho você se entregou pra mim E no sonho você se entregou pra mim E no sonho você se entregou pra mim Eu sonhei com você E no sonho você se entregou pra mim E no sonho você se entregou pra mim E no sonho você se entregou pra mim Te amando Quero estar sempre ao seu lado pra poder me ver Acordar no paraíso e encontrar você Te amando Foi um livro, um livro sem uma ilusão Quero estar sempre contigo em meus próprios passos Te amando Quero estar sempre ao seu lado pra poder me ver Acordar no paraíso e encontrar você Te amando Te amando Sezinho Filho Sezinho Filho O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas posso ver A gente se entende apenas no olhar Já sabe a frase certa o jeito de falar A gente é carne e unha e é brasa no fogo Todo mundo fala da nossa paixão Todo mundo fala da nossa paixão É linda nossa história, nossa união Aqui a gente manda na regra do jogo O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas posso ver Tudo que eu mais quero é ter você por perto Você é a metade que me faz completo O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas posso ver Tudo que eu mais quero é ter você por perto Você é a metade que me faz completo O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas Tá escrito nas estrelas posso ver Tá escrito nas estrelas posso ver A gente se entende apenas no olhar Já sabe a frase certa o jeito de falar A gente é carne e unha e é brasa no fogo Todo mundo fala da nossa paixão É linda nossa história, nossa união Aqui a gente manda na regra do jogo O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas posso ver Tudo que eu mais quero é ter você por perto Você é a metade que me faz completo O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas posso ver Tudo que eu mais quero é ter você por perto Você é a metade que me faz completo O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas posso ver Tudo que eu mais quero é ter você por perto Você é a metade que me faz completo O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas posso ver Tudo que eu mais quero é ter você por perto Tudo que eu mais quero é ter você por perto O nosso amor é imortal Tá escrito nas estrelas posso ver Tudo que eu mais quero é ter você por perto Você é a metade que me faz completo O nosso povo tem que soltar Zezinho Filho Falando sério não quero você no meu pensamento Porque insisti em atormentar o meu sentimento Fazia dias que você não vinha na minha memória Mas aquele teu sorriso fez mudar Toda a nossa história E agora quero ter você De novo toda só pra mim Vou mostrar que aquele forte amor Nunca acabou em mim Tá cliente, no meu coração pode entrar Estou pronto pra te amar Saí de vez nessa solitação Tá cliente, tem uma chance pra nós dois O resto vem depois Deixa falar a voz do coração Tá cliente, no meu coração pode entrar Estou pronto pra te amar Estou pronto pra te amar Saí de vez nessa solitação Tá cliente, tem uma chance pra nós dois O resto vem depois Deixa falar a voz do coração Zezinho Filho Falando sério não quero você no meu pensamento Por que insisti em atormentar o meu sentimento Passei há dias que você não vinha na minha memória Mas aquele teu sorriso fez mudar Mas aquele teu sorriso fez mudar Toda a nossa história E agora quero ter você De novo toda só pra mim Vou mostrar que aquele forte amor Nunca acabou em mim Tá cliente, no meu coração pode entrar Estou pronto pra te amar Saí de vez nessa solitação Tá cliente, tem uma chance pra nós dois O resto vem depois Deixa falar a voz do coração Tá cliente, tem uma chance pra nós dois O resto vem depois Deixa falar a voz do coração O resto vem depois Deixa falar a voz do coração Zezinho Filho Meu anão Minha fonte de prazer Não me deixa aqui sem você Saudade, paz, lembrar de nós dois O que eu vou fazer Sem estar com você Não me deixa aqui a chorar O que eu vou fazer Sou tão frágil sem você Você é minha vida Você é meu querer Sem você a vida não tem graça não Meu anão Meu anão Me refonte de prazer Não me deixa aqui sem você Não posso mais viver longe de você Meu anão Eu tô apaixonado, desesperador Diz o que eu vou fazer Eu só quero você Zezinho Filho A saudade faz Tem pra ti nós dois O que eu vou fazer Sem estar com você Não me deixa aqui a chorar O que eu vou fazer Sou tão frágil sem você Sou tão frágil sem você Você é minha vida Você é meu querer Sem você a vida não tem graça não Meu anão Me refonte de prazer Não me deixe aqui sem você Não posso mais viver longe de você Meu anão Eu tô apaixonado, desesperado Diz o que eu vou fazer Eu só quero você Me refonte de prazer Tu me deixe aqui sem você Tu me deixe aqui sem você Não posso mais viver longe de você Meu anão Meu anão Sou apaixonado, desesperador Diz o que eu vou fazer Eu só quero você 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 Só quero você Só quero você Eu Zezinho firme Me amo, meu Deus É guerra ou paz No final desse jogo Estou sentindo em você Uma certa frieza Ao me abraçar Será que já não me quer E não sabe como falar Será que procura Encontrar palavras Pra dizer que não quer ficar Será que o amor acabou Será que eu vou ter que chorar Diz o amor O que você sente No seu coração Quando eu digo Te amo Já não te vejo sorrir Com as minhas declarações Se estás magoada Sabes que pra isso Não te dei razões Estou sentindo Que alguém entrou na sua vida Sem que eu percebesse E agora é tarde Pra recuperar O amor que já está no fim Ah, então acaba de uma vez comigo Não me mate aos poucos Me ama ou me odeia É guerra ou paz No final desse jogo Zezinho Fio Diz o amor Diz o amor O que você sente No seu coração Quando eu digo Quando eu digo Te amo Já não te vejo sorrir Com as minhas declarações Se estás magoada Se estás magoada Sabes que pra isso Não te dei razões Estou sentindo Que alguém entrou na sua vida Sem que eu percebesse E agora é tarde Pra recuperar O amor que já está no fim Ah, então acaba de uma vez comigo Não me mate aos poucos Me ama ou me odeia É guerra ou paz No final desse jogo Estou sentindo Estou sentindo Que alguém entrou Na sua vida Sem que eu percebesse E agora é tarde Pra recuperar O amor que já está no fim Ah, então acaba de uma vez comigo Não me mate aos poucos Me ama ou me odeia É guerra ou paz No final desse jogo É amor O que eu sinto Do meu jeito Mas amo você Eu nasci pra te querer O que eu sinto Por dentro É amor No meu peito É saudade Sem fim Uma paixão Que há De querendo você Aqui dentro de mim Eu preciso dos carinhos teus Eu preciso te amar Já tentei mas não consigo te esquecer Preciso te conquistar Então me chama de amor Me dá teu calor Me faz ser alguém Me faz ser alguém Que te faça feliz Me faz ser alguém Então me chama de amor Me dá teu calor Me dá teu calor Você é o sonho Que eu sempre quis É amor O que eu sinto Do meu jeito Do meu jeito Mas amo você É amor O que eu sinto Não tem jeito Eu só quero você Eu nasci pra te querer Zezinho Zezinho Filho Zezinho Filho O que eu sinto Por dentro É amor No meu peito É saudade Sem fim Uma paixão Que há De querendo você Aqui dentro Eu preciso Eu preciso Dos carinhos teus Eu preciso Te amar Já tentei mas não consigo Te esquecer Preciso te conquistar Então me chama de amor Me dá teu calor Me faz ser alguém Que te faça feliz Então me chama de amor Me dá teu calor Você é o sonho Que eu sempre quis É amor O que eu sinto Do meu jeito Mas amo você É amor O que eu sinto Não tem jeito Eu só quero você Eu nasci pra te querer É amor O que eu sinto Não tem jeito Eu só quero você Eu só quero você Eu nasci pra te querer Zezinho Filho Eu vou viver Viver pra você Zezinho Filho Zezinho Filho Pra você Entreguei minha vida Eu quero ser Ser de você Já tentei e não encontro outra saída Eu estou assim Eu estou assim Sempre fora de mim Eu vivo sempre pensando em você Estou seguindo os seus passos Lembrando os seus abraços Preciso dos seus olhos Preciso dos seus olhos De você É como um arco-íris Que precisa do sol Pra iluminar Preciso de você E preciso te amar Eu vou viver Eu vou viver Viver pra você Pra você Entreguei minha vida Eu quero ser Ser de você Já tentei e não encontro outra saída Eu vou viver Eu vou viver Viver pra você Pra você Entreguei minha vida Eu quero ser Ser de você Já tentei e não encontro outra saída Eu estou assim Sempre fora de mim Eu vivo sempre pensando em você Estou seguindo os seus passos Lembrando os seus abraços Preciso dos seus olhos De você É como um arco-íris Que precisa do sol Pra iluminar Preciso de você E preciso te amar Eu vou viver Eu vou viver Viver pra você Pra você Entreguei minha vida Eu quero ser Ser de você Ser de você Já tentei e não encontro outra saída Eu vou viver Eu vou viver Pra você Entreguei minha vida Eu quero ser Ser de você Já tentei e não encontro outra saída Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Já não sei mais o que sinto Dentro Dentro do peito Eu quero ser Eu quero ser Sermos felizes Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Se você Se você não voltar Se você não voltar Eu não vou suportar Vivo aos poucos morrendo Se você não voltar Se você não voltar Se você não voltar Vivo ao mundo de pernas pro ar Mas te quero Mas te quero comigo Zezinho Filho De a vida De a vida Eu nem quero saber Porque foi Porque foi embora Porque foi embora Porque foi embora Motivo nem sei se te dei Naquela hora Descobri que o mundo com você É mais bonito Me perdoa se te magoei Ei, eu te suplico Se você não voltar Se você não voltar, voltar Eu não vou suportar Vivo aos poucos morrendo Se você não voltar Se você não voltar, voltar Viro um mundo de pernas pra um bar Mas te quero comigo Zezinho, filho Te fazer feliz é o que eu mais quero Ah, se eu pudesse voltar no tempo Li nas estrelas que o amor não morreu Dá nas suas mãos A nossa felicidade 하� pulled Oh, Deus Jove Amém.